Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Os ministros da Silva, de acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim De vos recebentes em casamento, eu em nome da lei que se devolvo casados Nos nove dias, no dia de dezembro de 2020, nesta cidade de Uberaba, em Cartola Presidente Sra. Temara Ferreira da Cruz, primeiro suplente de juízo de paz Cerebrou-se no regime de comunhão com a senhora de Bens No ato do casamento de Douglas Vinícius da Silva Com a matada menina Martins Vamos conservar os seus novos atuais Sempre contraente, natural da cidade de Uberaba Filha de Jaime dos Reis Silva E de Valéia dos Reis Silva Ela brasileira, natural da cidade de Uberaba Filha de Francisco de Assis Martins E de Alessandra Medalha da Silva Em firmeza pela veia este termo, que vai por mim assinado Pelo juiz, pelos contraentes testemunhas Depois de milo perante de todos e a chave para a fama Música Música Vem, eu mostrarei que o meu caminho te eleva ao Pai Guiarei os passos teus E junto a ti hei de seguir Sim, eu irei e saberei Como chegar ao fim De onde vim, a onde vou Por onde irás, irei Também Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá o teu coração Sim, eu irei e aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Que cres em mim E a tua luz Verei A luz Vem, eu te farei Da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei E a vida inteira E a vida inteira sim Eternidade é na verdade O amor vivendo sempre Em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira Quem possa e queira Realizar O amor A construção De um mundo novo Muito melhor Se eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos Viremos nós E o teu amor Vai construir Enfim A paz A paz A paz A paz A paz Boa Voa coração A Minha força te conduz E o sol de um novo amor em breve vai brilhar Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende seu olhar Vai onde a aurora morre, acorda um lindo dia Cole a mais bela flor que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia O sonho, a fantasia e a alegria de viver Pua coração, que ele não deve demorar E tanta coisa a mais, quero lhe oferecer O brilho da paixão, pede a uma estrela pra emprestar E traga junto a fé no novo amanhecer Com vidas nuas cheias, minguante e crescente E de onde se planta a paz, da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz Com vidas nuas cheias, minguante e crescente E de onde se planta a paz, da paz quero a raiz E de onde se planta a paz, da paz quero a raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz E de onde se planta a paz, da paz quero a raiz